E aí galera! Beleza? Então eu estava pensando nesses dias aí, depois daquele vídeo falando do JB4 e tal, né? A gente instalado, eu comentei sobre Downpipe, né? Comentei que eu tenho vontade de colocar e não sei o quê. Eu queria conversar com vocês aí sobre Downpipe em geral, assim. E principalmente que vocês participassem aí, né? Colocassem nos comentários, né? Só porque eu vou falar aqui, né? O que vocês acham, se alguém tem e tal, pra ajudar, né? Vocês tiram as dúvidas, às vezes, comigo. Às vezes eu tiro a dúvida com vocês também. O rapaz até quando escreveu, hoje, nos comentários aí, um comentário falando sobre Downpipe, o carro dele, não sei o quê. Mas aí eu falo, ah, vamos ao vídeo sobre isso aí. O que acontece? Eu tinha falado, né? Que eu tinha vontade de colocar o Downpipe, mas eu tinha lido em relação ao cheiro, né? Tipo o carro de gasolina que sai e tal. Só que aí, Downpipe é um tema muito, sei lá, que as opiniões divergem muito, entendeu? Tem gente que fala que o Downpipe, tipo assim, o canalizador fede pouco, tem uns que falam que fede pra caralho. Aí você fica nessa, vê aí, vou confiar em quem, entendeu? E eu já vi Downpipe que fede pouco, e eu já vi também Downpipe que fede muito, dependendo do carro. Então você fica, porra, o que que eu faço, né? Tipo, como eu falei, eu uso o carro todo dia. Então, eu não tenho essa de usar o seu carro no final de semana, né? Se fosse usar o seu carro no final de semana, ou quisesse meter, tipo, desculachar menos, colocava um Remarque, colocava uma S38 logo de cara, entendeu? Fazer um negócio assim, mas é o carro todo dia e tal. Aí complica ficar com esse cheirinho de gasolina aí, entendeu? Quando fosse parar. Como é o GTI lá atrás? Não sei, talvez. Mas aí ficar com esse cheirinho de gasolina assim, não é legal. Ai, parece bastante com um GTI. É um GTI. Calma. A direita aqui. Não, não é não. Acho que é um Volvo. Mas esse Volvo XC60, de longe, que tem um ledzinho, fora de neblina dele embaixo, é led também. Rapaz, engana de longe. É... Mas... É isso mesmo, o Volvo XC60. Mas aí voltando ao tema aí. Aí eu queria saber de vocês aí, quem tem downpipe? Um Golf GTI, né? Porque como eu disse, tem carros e carros. Eu já vi carro que fede, tem carro que não fede. Golf GTI. Que downpipe vocês usam, tá? É... De que marca? Isso é muito importante. Entendeu? Se é Clicks Cap, se é Nova Racing, se é downpipe importado, CTS Turbo, APR, o que for. É... Escrevam nos comentários aí. E coloquem a opinião de vocês. Se vocês acham que... Que... Fede. Que não fede. Entendeu? Aí eu vou fazer um aglomerado aí, de... Das respostas. Ver... Associar, né? Ah, será que eu gosto dessa marca? Essa aqui e tal. Entendeu? Pô, essa tá vibrando. E... Também quero saber aí se alguém que assiste os vídeos aí, usa downpipe com catalisador, né? E... O que que acha? Porque... Em primeiro momento, eu nem ia colocar nem JB4, nem downpipe, né? Como eu disse no vídeo lá, eu queria colocar só escape, pra que o barulho do carro fique legal. Aí eu vi que o downpipe, tipo... Por vídeo, pelo menos, né? Já deixa o ronco legal, do jeito que eu quero. E... O preço, né? Do escapamento, eu comprei o downpipe, comprei o downpipe e o JB4. Então... Aí tá outra questão. Quem tem só downpipe no GTI, realmente o ronquinho fica legal? Tipo, fica mais grosso? Porque eu acho muito... Sei lá... Falta alguma coisa, entendeu? Tem que ser mais encorpado o ronco desse carro. Entendeu? Eu ligo ele de manhã, você escuta o carro, tipo... Tá faltando alguma coisa, sabe? Você ligar o carro, tipo... Cold start, né? Tipo... Ligar o carro e ele dá um barulhinho legal e tal. Sinto falta disso. Também os pipoco na troca de marcha, eu acho que podia ser mais alto. Tem que fazer com mais frequência, assim. E com downpipe eu vejo que faz direto. É... Fica mais alto, né? Não é que não faz. Ele faz, mas é mais baixo, né? Então... Aí com downpipe ele fica um pouquinho melhor. Mas aí eu tô... Tô nessa dúvida aí. Entendeu? De downpipe. Bem provável que eu vou apegar, tá? Com... Com catalisador. Bem provável mesmo. Mas é bom, tipo... Vocês falarem aí quem tem GTI... Talvez é... Audi A3 também, 2.0. Que é a mesma coisa e tal. Audi S3... Motor e tal, né? Bem parecido. Mas é até Jetta. Esse carro, assim, é um grupo vague, né? Então, assim... É... E dá a opinião de vocês aí. O que vocês acham? Porque o amigo meu colocou um downpipe no carro dentro agora. Aí eu dei uma volta com ele ontem e tal. Assim, o que eu senti foi cheiro tipo de queimado. Por quê? Acabou de colocar, tem que queimar, né? O... O... O aço, assim... Ele tem que ir ver com esse cheiro no começo. Mas depois sai. Então não tive como ter um parâmetro, né? Pra... Pro cheiro. E também não tive como ter parâmetro pro barulho pro carro dele. Ele... Já tem o... Axel Back, né? Tipo... O... O Y lá atrás com dois acionadores. Então o barulho do carro dele já é mais alto, de qualquer jeito. E o barulho ficou show de bola. Entendeu? Pra quem tem... Tem vontade de fazer um escape que... Porra... Eu acho que dá muito pouca ressonância. Tipo, o barulho... Caralho... Dá pra viajar tranquilo e tal. É o do vídeo... Do... Com o catalisador vale a pena? 200 células? Não vale? Sem o catalisador fede muito? Não fede? O barulho aumenta? Aumenta quanto? Com o catalisador... Aumenta também o barulho? Ou aumenta menos? Tal... Esse tipo de coisa. Entendeu? Porque eu vi um vídeo na internet aí de um Subaru WRX preparado. O cara passou no dinamômetro... O... Com o dual pipe e o dual pipe com o catalisador. Os dois eram a mesma potência na roda. Então assim... Eu já... Não sei, né? O dinamômetro não vai mentir, né? O cara passou, o carro mostrou o gráfico... Das duas puxadas, né? Tipo, as duas não, né? Da puxada com o dual pipe... Sem catalisador e com o catalisador é a mesma potência. O 8349 cavalos na roda. Um coisa assim. Os dois iguais. Ele torta também. Mesma coisa. E é isso aí. É bem provável que eu vá pegar com o catalisador mesmo. Já adiantando aí. Pantos. Se eu comprar e quando chegar eu vou fazer vídeo, né? Vou fazer um vídeozinho comparando o barulho, tá? Assim, eu vou comprar o dual pipe. Isso aí é um fato. Não tem... Não tem nem... Questionamento sobre isso, né? Vou comprar. Mas eu vou ficar nessa dúvida. Aí eu vou fazer um vídeozinho de som, né? Comparando. Porque eu sei que tem gente que tem essa dúvida, né? O ponto muda. E também em relação ao cheiro, né? Se eu vou pegar com o dual pipe com catalisador, eu vou falar pra vocês aí. E também sem catalisador, né? Em relação ao cheiro. Mas é isso aí. Era seu vídeo curto. Acabou ficando longo que eu acabo me empolgando. Aí... Se gostou do vídeo, então dê um like. Eu gosto de fazer esses bate-papos também. Às vezes não... Não tenho tempo também de sair com o carro pra acelerar. Nem fazer algo assim diferente. Então acaba ficando só no bate-papo mesmo. E... É isso aí, então. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se não se inscrevou no canal, ainda se inscreva. A pessoa ajuda bastante. E tem outra coisa. Eu tô pra mudar o nome do canal também. Vai mudar logo, vai mudar umas coisinhas assim. Show. E aí quando mudar, eu vou ver se eu faço Instagram. Faço uma conta do Facebook mais certinha e tal, né? Que eu tô usando uma... Meio gambiarra lá que eu fiz no Facebook e tal. Show. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Quem sabe aí... No próximo vídeo já com... Falando sobre Downpipe. Já com Downpipe em mão já. Beleza? Valeu, galera. Abraço.